Este aqui é o Best Western Hits de Honros. Banheiro mais ou menos, alaga tudo. Mais ou menos, mais ou menos. O quarto é razoavelmente espaçoso. E nós acabamos ficando com essas duas camas separadas. E a vista direta para o centro da cidade. Tá bom. Tá ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que eu sempre faço? Então é isso aí, saímos da cidadezinha. E estamos agora deixando a Dinamarca. Saindo agora da Dinamarca. 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 E agora nós vamos saber se nós vamos conseguir pegar o trem que vai para Estavanga. Em época eu não tinha como vender alcoócal. Faz tempo que você está aqui? Treze anos. Treze anos. Treze anos. Como que veio parar aqui? O que você acha? Uma coisa que move o ser humano. Uma história de amor. Ah, exatamente. Uma história de amor. Uma história de amor. O amor e o coração levam você até para o fim do mundo. Eu nunca tinha ouvido falar na Noruega, então eu ouvia falar, né? Eu pensava que só tinha viking em gelo, né? Até você vir. Treze anos. Que legal. Vamos tomar um cafezinho aqui no trem? E o que? Caputinos. Que graça, viu? Também eu não peço primeira classe. Claro. É isso. Opa. Olha o cafezinho. Olha o cafezinho. O banheiro tem uma parede toda de plantas, assim, mas toda... Tudo lindo? Tudo lindo! Vou lá para lá! Banheirinho, bonitinho! Meu nome é Claudinei e eu trabalho no trem, num café que fica emocionado no meio do trem. Eu gostaria de informar para vocês o que a gente tem hoje em salsichas norueguesas, Temos o pão de canela, que é uma coisa bem norueguesa. Ela está tentando traduzir. Temos a comida tradicional norueguesa, que é bolo de carne. Pela sua atenção, senhoras e senhores, muito obrigada! Viu? Em alguma homenagem aos tiozinhos dos chineses? É isso aí! Olha, tem um tremendo aqui! Gaiopadeque! É legal! Deve ter fim! Tchau! 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 Chegamos então em... Estabanga! Estabanga! Foi uma viagem nota 10! Maravilhoso! Vou dar nota 5 tiozinhos para essa viagem! Estabanga com uma viagem! Estabanga com uma viagem ta almohada! Bom, vamos. Não me enxame! Agora sim Olha O hotel fashion Novinho, recém-inaugurado Que os tiozinhos mochileiros Conseguiram aqui Em Stavanger Porta de vidro Tudo modernoso E um espelhaço Que a Rose gosta Beleza Tamo feito Agora que tá aqui Estou acostumado a fazer bem Agora nunca mais Tá, o normal E agora? Toma Olha, o que a Rose sempre quis Sentando vazio Ela tava apertando cola E aí Obrigado. Obrigado.